Tudo bom pessoal? Hoje eu, sábado ainda, já gravei um vídeo hoje, quis gravar esse outro que eu acabei de sair de um restaurante agora ali onde a gente estava conversando, estava com dois amigos americanos e os dois são advogados, eles trabalham aqui na área de Houston e a gente estava jantando, conversando, batendo um papo sobre diversas coisas e surgiu um assunto que eu quero aqui debater com vocês. O que aconteceu? A gente estava conversando sobre a tendência que a gente tem visto em vários países do mundo, não é só Estados Unidos, a gente tem visto isso acontecer, eu tenho escutado muito isso acontecer no Brasil, principalmente nessa última geração onde as pessoas estão muito na expectativa, os eletrônicos, as redes sociais, você se conversa com um jovem hoje, você pergunta o que ele quer ser, ele fala que ele quer ser influenciador digital e que ele não precisa de faculdade, um monte de faculdade sendo cada vez pior, a qualidade das faculdades eu tenho visto cada vez pior, eu fui chamado para o ano passado, 2022, eu fui convidado para quatro universidades para montar os mesmos cursos que a gente montou na PUC e com todo respeito a eles eu neguei, por que que eu neguei? Porque a qualidade do curso que eu queria dar não era a mesma qualidade do curso que a faculdade queria dar, em todas as reuniões que eu tinha com eles e eu agradeço muito a doutora Bárbara por isso da PUC, eles sempre esbarravam numa questão, Daniel, se a gente contratar os professores que você está sugerindo para a gente contratar e eu sugeri muita gente top, muita gente top mesmo e eles disseram para mim que se eu sugerisse essas pessoas e eles contratassem essas pessoas o valor do curso seria inviável e para eles era muito mais importante a quantidade de alunos pagando pouco, era o volume na verdade, quanto mais gente pagando pouco, melhor do que menos gente pagando mais. Eu totalmente discordo dessa teoria e justamente por isso que eu neguei fazer esses cursos com eles e 21 e 22 eu recebi muitas propostas para montar cursos e neguei todas por causa disso. Então eu acho que assim, as pessoas, principalmente o brasileiro, ele perdeu um pouco a noção do valor do estudo, do conhecimento. E como o professor Enéas, Enéas Carneiro, meu nome é Enéas, vocês lembram dele não? O professor Enéas sempre dizia que existe uma diferença muito grande entre inteligência e conhecimento. Você pode ser muito inteligente e não ter nenhum conhecimento e talvez você tenha uma chance maior de se dar bem na vida ou você pode ser inteligente e ter conhecimento e estar 10 anos na frente das pessoas que vão concorrer no mesmo mercado com você. Por que eu estou falando desse assunto aqui? Porque a gente estava conversando hoje sobre a grande dificuldade que a gente tem de achar pessoas qualificadas para fazer algum tipo de trabalho que a gente precisa. A gente abre aqui dentro do escritório, tanto da Toledo como da Litoredo, como da Coachella. A gente abre, eu diria para vocês que quase que trimestralmente, a gente abre vagas para estagiários, para advogados, para correspondentes. E é muito difícil a gente conseguir alguém que realmente se engaje naquela estrutura do escritório. A gente vê um monte de gente entrando no mercado e eles não querem estudar, eles não querem o conhecimento. Eles querem o dinheiro, mas eles não querem o conhecimento. Então a gente vê que muitas pessoas dessa geração mais nova estão ludibriadas com a expectativa de que olha, não, eu não preciso ter faculdade desde que eu saiba vender bem no Amazon. Eu vou ficar rico vendendo coisas no Amazon se eu de repente não fizer uma faculdade. Então para que eu vou fazer a faculdade, na verdade? Eu acho isso uma grande burrice. E eu acho, eu estou engasgando bastante porque eu estava, essa semana quem conversou comigo viu que eu estava com bastante dor de garganta. O ar aqui está muito seco, está muito quente, muito, muito, muito quente. Então a gente sai do calor, vai para o ar condicionado, sai do ar condicionado, vai para o calor. E eu dei três aulas consecutivas nessa semana, segunda, quarta e sexta. Quatro horas cada aula, estou com a garganta realmente bem cansada. O que acontece? As pessoas, elas perderam aquela vontade de ter um diploma na parede, de ter uma licença, de ter um estudo. E meu pai sempre dizia isso para mim. Você pode se formar no que você quiser, qualquer coisa que você quiser, mas você vai se formar em alguma coisa. Você pode se formar em culinária, se você quiser, mas você vai ter um diploma na sua parede. Não importa ele qual seja. E eu falo sempre isso para o Rafa, que não importa o que ele vai fazer na vida dele, desde que ele escolha uma faculdade e faça aquela faculdade, tenha aquele diploma. Mesmo que ele não use depois, ele vai ter aquele diploma que vai fazer uma diferença para ele na vida dele. Principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai precisar de estudo. Você vai precisar do conhecimento, por mais inteligente que você seja. Como dizia o professor Enés Carneiro, como eu citei para vocês, inteligência é uma coisa e conhecimento é outra. Se você junta os dois é onde você acaba sendo diferenciado no mercado, é onde você acaba tendo uma oportunidade melhor e uma remuneração ainda melhor dentro do mercado que você pretende ter. Então eu sugiro isso para você, principalmente se você é jovem, se você é pai de um jovem. Lembrem, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma deficiência muito grande de profissionais com nível superior. Eu acho que muita gente dessa geração passada acabou acreditando nessa história de que para eu ser milionário eu não preciso ter ensino. O Elon Musk abandonou a faculdade. O cara lá do Facebook, esqueci o nome dele, ele abandonou a faculdade. O sei lá quem abandonou a faculdade. Mas veja quantas pessoas tinham na sala de aula dele, quantas pessoas tinham dentro da faculdade dele que terminaram o curso e conseguiram se estabilizar na vida e ter uma qualidade boa na vida. E quantas pessoas que abandonaram o curso e que hoje estão fazendo trabalhos que não ganham muito não. Então assim, é um em um milhão, talvez até um em cinquenta milhões que acabam tendo aí um destaque maior, porque ou ele tem uma inteligência acima da média ou ele tem um conhecimento acima da média. Mas se essa pessoa souber juntar os dois, a inteligência com conhecimento ele vai se destacar. Muito dificilmente ele não vai conseguir algo muito bacana no mercado e ele não vai se projetar lá para frente. Então fica aqui essa dica para você que é pai, para você que é jovem. Lembrem, ter um diploma de nível superior, mesmo de tecnólogo, é muito importante nesse mercado porque lá na frente nós vamos ter uma enxurrada de pessoas que abandonaram a faculdade acreditando nessa lenda de que não, não preciso ter estudo, basta eu trabalhar que vai, eu vou ter o sonho americano entre aspas aí, comparando inclusive, mesmo se você estiver no Brasil, o sonho americano é aquele que você enriquece dando uma única, um único tiro e enriquece. Isso não existe mais, a gente tem hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, você é só mais um. Então eu acho que quanto mais diferencial você tiver, você vai estar melhor colocado nesse mercado e principalmente se você esquecer que você precisa se atualizar, você vai sair do mercado mesmo que você tenha um nível superior. Se você entrar na minha sala, no meu escritório, você vai ver vários livros, eu já mostrei isso para alguns clientes, até para algumas pessoas que trabalham comigo, você vai ver um monte de livros. Tinha uma época que eu tinha 3200 livros, eu fui diretor de universidade e na época eu tinha na minha coleção pessoal mais títulos do que a própria universidade, não em quantidade de livros, porque às vezes a universidade compra 20 livros do mesmo título, mas eu tinha 3200 títulos de livro, ou seja, mais do que a universidade tinha. A universidade tinha 2.900 e pouco, eu tinha 3.200 títulos que eu vinha acompanhando, eu vinha guardando e lendo desde o meu primeiro ano de direito e em várias línguas, em vários autores, em várias situações, às vezes uns dessa grossura, de 30 páginas, outros de 300 páginas, 500 páginas, mas é importante você estar sempre lendo. Hoje, tudo que sai novo eu leio inteiro, pode ser um pedacinho por dia, pode ser uma página por dia, pode ser uma página por mês, não interessa. Leia um pouquinho, se entere do que está acontecendo, se coloque dentro do mercado, busque estudar, busque escutar as pessoas. Eu tenho muita gente que marca reunião comigo e de uma hora de reunião, ele fala 50 minutos. E ele fala 50 minutos, já convencido daquilo que ele quer me convencer. Não, gente, é o contrário. Quando você está ouvindo um profissional, é o contrário. Escuta o que o profissional tem para te dizer. Esvazia o copo, deixa o copo vazio, deixa o profissional trazer informação para você, deixa ele te avaliar. Quando você vai no médico, é a mesma coisa, você não chegar no médico dizendo, doutor, eu quero uma aspirina, um cataflã e dois Dorflex. Não, conta para ele o que você tem, deixa ele te contar o que é. E isso é um profissional de verdade. E esses profissionais hoje faltam muito no mercado. Então, lembrem disso. Nunca, nunca parem de estudar, nunca parem de aprender, nunca parem de ler, nunca deixem de escutar pessoas melhores do que você. Nunca se ache melhor do que alguém. Escute, porque às vezes até aquela pessoa que acabou de se formar, no TCC dela escreveu alguma coisa que é uma coisa diferente, que pode te levar a um raciocínio diferente, que pode te ensinar alguma coisa que vai ser o pulo do gato em algum processo seu ou em alguma decisão da sua vida. Certo? Fica essa dica para vocês. A gente estava conversando sobre isso hoje no jantar e eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, para vocês pensarem, refletirem, lembrarem principalmente nos seus filhos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Tchau.